Bom dia amigos do canal do Rio Caneiro, tudo bom? Rapaziada, hoje eu tô aqui no estado do Tennessee Acabei de acordar, nós temos que fazer Vamos fazer duas entregas aqui Uma em Shelpville e a outra em Nashville Rapaziada, tá um clima bem esquisito por causa do vírus, sabe? Tá um trem bem complicado, tá até ruim de ir nos postos Eu, por exemplo, não tô indo nem nos postos pegar café Eles não tão deixando a gente pegar café Tem pessoas que tão servindo Tá um clima bem esquisito aqui, sabe? Perante ao vírus Então tá difícil de fazer os vídeos também Porque você sabe que a gente gosta de mostrar uma coisa, mostrar outra E a gente andando com o telefone na mão E filmando e falando As pessoas tão meio que assustando, entendeu? Ficou assim um clima tenso entre toda a população Tá um negócio bem complicado Eu vou tá tentando fazer uns vídeos, mas Acho que vai tá um pouco difícil de fazer aqueles vídeos que vocês gostam Mostrando, filmando dentro e tentando encontrar as pessoas Porque a gente tá tendo que ficar bem separado E eu não acho que vai ter muita mais carga Eu acho que alguns terminais já tão parando Eu acho que a qualquer momento o nosso pode parar também A gente tá evitado, eu tô isolado Eu parei ontem nesse posto aqui, eu não fui lá no posto Não tô indo pegar um café, tô evitando Porque é o que o governo tá pedindo Então a gente tem que fazer a parte da gente, né? Tentar evitar o máximo possível Contato E ficar próximo E aglomeração Mas é isso aí Vamos lá entregar E eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês Quando não tiver gente perto Quando tiver distante A gente vai mostrando pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos entregar essas carguinhas Vamos saindo aqui do posto Esse posto aqui também é um posto bem simplesinho que eu fiquei Vamos saindo aqui E vamos cortando A gente tem que ir cortando por dentro Essa cidadezinha que nós vamos fazer a primeira entrega Ela é longe da Interstate Ela é longe das rodovias grandes Então a gente tem que ir Ah, meu cabelo não vira aqui não Isso aí na contramão Então a gente tem que ir cortando por dentro Essas cidadezinhas aqui Caminhão não segue A gente tem que ir no... Por dentro, sabe? Tem as cidades que são próximas das rodovias grandes E essa aqui não Essa aqui você tem que pegar aquelas estradinhas, né? Pequenininhas Então... É um pouco complicado pra gente Porque eu que tenho caminhão de carro Que trabalho com caminhão de carro A gente tem que tomar muito cuidado com árvores baixa Então isso assusta a gente Mas... Nós vamos aqui, vai dar tudo certo Ó, pra vocês verem Ainda tem algum movimentinho Por exemplo Existem algumas cidades que... Eu tô vendo mais movimento nas ruas, sabe? Existem algumas cidades que ainda... A população não tá respeitando não Deixa eu ver aqui, ó O cara andando pra rua Eu acho que... Eu vou reto O GPS tá mandando virar à direita Só que eu vou retro Eu acho que eu já fui nessa cidade uma vez Eu não me lembro Eu tô tentando olhar no mapa aqui Não tô lembrando Eu acho que... É melhor eu ir reto Pegar o mapa aqui E ir por dentro Que é mais perto Do que eu pegar a rodovia E voltar pra trás Algumas milhas Porque a gente tem que ver Quando a gente vai entregar, pessoal Numa concessionária Você tem que ver Que lado que essa concessionária vai estar Na pista Porque às vezes Se ela tá do lado direito E você chegar do lado esquerdo Por exemplo E ela tiver um canteiro Não tem como você entrar dentro dela Não tem como você fazer um retorno Porque esse caminhão nosso Não dá pra fazer retorno É o caminhão de carro, tá, pessoal Não dá pra fazer retorno Porque os carros ficam muito perto Se você fizer retorno Você acaba fazendo Um estrago Batendo para-choque Batendo luz Do carro uma com a outra ali Então é isso aí Pra você ver Cidadezinha Pequena Cidadezinha Pode se considerar Uma cidadezinha rural Geralmente Muitas dessas cidades Depende da área agrícola Depende da lavoura Depende da pecuária Mas vamos aí Vocês vão vendo a paisagem Um pouco E A gente vai vendo O que nós vamos Mostrando pra vocês A única coisa Que é ruim Quando a gente Passa nessas cidades Cidadezinha É o sinaleiro Pessoal Porque tem muito Sinaleiro Isso aí Atrasa um pouco A gente Dificulta um pouco E a gente Sinto que ficar pisando Freio Trocando de marcha E atrasa um pouco Mas vocês podem ver Que Vocês podem ver Que Por exemplo Aqui nessa cidadezinha Que eu estou Muitas lojas Não estão abertas Você pode achar Que está um pouco escuro Mas Não é Tão cedo É porque Está nublado mesmo O tempo está pra chuva Hoje É por isso que está Esse Esse tempo Assim Fosco Mas Tem muitas lojas Que estão abertas Muitas coisas abertas E muitas coisas Que não estão Vou te falar a verdade Aqui nesse estado Que eu estou Nessa cidade aqui E eu não acho Que as pessoas Estão levando a sério Não Viu pessoal Vou te falar bem a verdade Porque eu estou vendo As pessoas Muito normalmente Pra rua Eu venho passando Por outros estados E eu senti Um pouco mais De respeito E preocupação Com o vírus Aqui nesse estado Aqui Não posso falar De todas as cidades Apesar disso aqui Ser uma cidadezinha Bem pequenininha Né A população Se conhece toda Eu acredito Mas eu estou vendo Que tem bastante Coisinhas aí Funcionando Então Não sei dizer Uma cidadezinha Bem pequena Antiga Vocês estão vendo Eu até nem gosto De passar muito Eu acho bonita A paisagem De ver Esses lugares antigos Mas eu não gosto Muito por causa Das árvores Nossa As árvores Me deixa Deixa Medrô demais De riscar um carro O GPS vai ficar falando Agora Para não virar Mas não Vamos reto Vamos fazer O contrário O GPS O GPS Você não sabe De nada Olha para vocês Verem Essas árvores Elas estão secas Se elas tivessem Porque estão Vindo frio Né Se essas árvores Tivessem Folha Às vezes Não daria Para mim Passar aqui Porque aí Pesa os galhos E elas Abaixam Assim que elas Abaixam Ela fica Próxima Dos carros E hoje Vai ser Um daqueles Dias Que acho Que nós Vamos ter Que trabalhar Com chuva O dia Inteiro Dia Inteiro Meus Amigos Olha o carro Da polícia Paradinha Ali Do lado Olha o bichinho Parado Aí É Rapaz E a minha Cafeteira Que eu te Estragou Eu vou ter Que ver Se eu consigo Arrumar Ela Lá em casa Porque a gente Ai ai Ficar sem café Cara Tá complicado Tá muito Complicadinho Ficar sem café Não mais eu Que gosto de café Parece que sem café Parece que eu não acordo Parece que se eu não tomar café Eu não Parece que o dia Não começou ainda Olha Tem uma árvore aqui Essa árvore Tá um pouco Mais baixa A beirada Então eu vou ter Que me afaste No meio Pra passar longe dela E essa já Tá cheia de folha Vamos indo Até chegar lá Pode chegar lá E eu ver se eu mostro Um pouco pra vocês É Nós estamos na caminha De lá E o tempo Fechou É moçada O tempo Fechou Rapaz A gente tem que Trabalhar na chuva Hoje Vai ser complicado Ai ai Fazer o que né Tem gente que tá pedindo Ai pra mim Falar Sobre o vírus Pessoal Mas Eu peço desculpa Pra vocês ai Eu acho melhor Eu não optar Muito não Porque Deixar isso ai Pras pessoas Entendidas Pros especialistas Pros médicos Eu na verdade O que eu vou falar Pra vocês É que eu tô escutando De um e outro E as vezes O que eu escutei Dessa pessoa As vezes Ela já aprendeu errado Me passou errado E eu vou passar errado Ai vira aquela bola de neve Entendeu Então O que eu sei É a mesma coisa De vocês ai Não tô sabendo Nada de mais Além do que vocês Também tão sabendo E Outra coisa Que eu sei Que a gente tem que fazer É se cuidar Então é isso ai É só isso que eu posso Falar pra vocês Entendida ai Do meu lado Porque eu realmente Não sei Não quero ficar Falando o que o jornal Fala Porque tem jornal Que a gente não sabe Se ele tá falando Verdade Ou tá falando Mentira Mas Daqui uns 15 minutos 20 minutos A gente chega ali Na primeira entrega Ali vai ficar 5 carros Num desses 5 carros Ali da marca Nissan E ai Depois nós vamos ter Que dirigir um tanto Não sei quantos quilômetros Tudo certo Não sei quantas milhas Certo Depois eu falo pra vocês Vai fazer Pra fazer a outra entrega E ai Correr atrás de carga Né pessoal Porque Nem sei o que vai acontecer Nem sei se vai ter carga Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai fazer essas entregas Primeiro pra depois Eu correr atrás de carga Infelizmente O que tiver A gente tem que pegar Né Gente que tá ruim Não pode ficar Preocupado muito não Essa estrada Tá muito perigosa Rapaz Eles estão em construção Aqui Muito perigosa Deporçando muita água Muita pedrinha solta Tomara que nenhuma Dessas pedrinhas Bata nos carros Chegamos na cidade Aonde vai ter nossa entrega Aqui eu tô vendo Bastante Aquelas lanchonetes Fast food Que a gente fala Que é McDonald's Fast food Comida rápida Que é McDonald's Burger King Wands O Subway Eu tô vendo Eles abertos Só que Vamos ver Aqui tem uma Wands Deixa eu ver Olha lá Ela tá funcionando Só que é somente Aqui a gente chama De drive-thru No Brasil Eu acho que chama De drive-thru também Somente Picape na janela Você só pode buscar Na janela Então no caso Você pede Lá no microfone A ordem Passa com o carro Eles te deixam Te entregam Lá na janela O lanche E você vai embora Você não pode entrar Dentro do restaurante Essa é alguma medida De precauções De segurança Que eles estão tomando Com os restaurantes Até porque Coitado dos restaurantes Também né cara Tá todo mundo parado Aí os restaurantes Também Como é que faz Que depende disso E eu acho Que quem tem restaurante Vai sofrer mais ainda Porque a população Ela vai voltar A consumir assim Ah vai demorar um pouco Porque Ela fica com medo né No caso As pessoas ficam com medo Porque a gente Quando acontece Uma coisa dessa A gente demora Pra Tirar da cabeça né A gente fica assustado Então tipo assim Ah o vírus curou Tal Mas Alguns Comércios Vão demorar Cara Vão demorar Pra se estruturar É difícil Rapaz É difícil Coitado da população Mundial Não é fácil O meu trabalho Aqui tá difícil Demais também Mas Ainda tô aí Puxando um pouquinho De carro aqui Um pouquinho ali É Às vezes não tem carga A gente vai vazio Mas acha outro E assim vai Imagina agora As pessoas Que tem que ficar Fechadas Restaurantes Tudo Não pode abrir Não pode fazer nada Cara hein Esse carro na cabeça É ruim demais Não deixa a gente ver O O sinaleiro Ai ai Tem que olhar No capu Aqui assim ó A hora que fica verde Lá no capu Aí é porque O sinaleiro ficou verde Ó lá Ficou verde Vocês viram na câmera aí Acho que deu pra vocês Ver na câmera aí O reflexo aí É assim que eu vejo Porque o carro Não deixa você ver O certo pessoal Quando você faz uma curva Pra direita Você abre bem Mas você tem que terminar Na curva fechada Não é certo Você terminar Na curva da esquerda Certo É certo Você terminar Na curva da direita Porque Se você abrir muito O carro Pode O carro Vim correndo Tentar te ultrapassar Pela direita E você vai fechar ele Vai bater nele Você sabe Que tem muito disso As pessoas Tentar cortar a gente Pela direita Ela tá fazendo curva Então tem que Abrir o tanto certinho Então quase chegando ali Se Deus quiser Mais uns 5 minutinhos Mas tamo lá Essa aqui é a concessionária Chegamos A plaquinha falando Que não pode caminhar Mas nós vamos entrar aqui mesmo Ó rapaz Aqui tem um cemitério antigo Aqui ó Do lado esquerdo Vocês tão vendo Ai 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 E a chuva não para Meu suco ligado Vou estacionar o carro aqui Jogar o bicho aqui do lado Parar o caminhão aqui O que é isso aqui né O que é isso aqui né A love you're born to find I know you love them But it's over the base It doesn't matter If you fall away It's never easy To walk away Let them